Olá, eu sou Gustavo Carricondi, seja muito bem-vindo ao ResumoCast temporada 4, nós somos o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil, estamos no ar desde 2016 e agora estamos ao vivo também com episódios no YouTube, em vídeo, onde trazemos autores para falar sobre as suas obras e o grande convidado de hoje, do ResumoCast de hoje, é esse livro aqui, Sem Sufoco, dos autores César Frazão e Franco Júnior, Comunicação e Persuasão em Vendas, Alcançando Grandes Transformações com o Poder da Fala, da editora Alta Books, o livro aqui já na primeira orelha, já tem um aviso, esse livro não é indicado para aqueles que querem permanecer às margens da corporação, sem conquistar as suas metas e realizar seus sonhos. No sumário do livro, o livro é dividido em três partes, parte 1, Medos e Oportunidades, parte 2, Como Conseguir Técnicas e parte 3, Experiência e Persuasão. O livro tem diversos mapas mentais, com alguns QR Codes muito legais, onde a gente pode acessar vídeos e materiais complementares. Estão aqui os autores e hoje eu tenho aqui comigo o Franco Júnior. Tudo bem, Franco? Seja muito bem-vindo ao ResumoCast. A gente vai falar sobre o teu livro, Sem Sufoco. Então já vai começando falando sobre qual é a mensagem central, se você pudesse sintetizar em um parágrafo ou dois do livro Sem Sufoco. Gustavo, primeiro eu quero agradecer. Eu já estive duas vezes no ResumoCast, no podcast do ResumoCast, e é uma felicidade participar desse momento diferenciado do ResumoCast, que agora é um podcast com imagens também. Então parabéns, é muito legal, é muito bacana e eu me sinto muito honrado e muito feliz de participar desse momento. O Sem Sufoco é um livro, eu vou dizer que é um livro para todo mundo, apesar de não gostar muito disso, de não direcionar, mas literalmente é para todo ser humano. Todos nós precisamos ter uma boa comunicação. Todos nós temos a obrigação de falar de uma maneira que o ouvinte entenda. E a encrenca começa, Gustavo, quando esse ouvinte, de repente é o nosso cliente, de repente a um familiar, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, e nós nos comunicamos de uma maneira que ele não entende ou ela não entende. Então o livro, ele dá uma série de orientações para que as pessoas falem de uma maneira que o ouvinte entenda. Mas, mais especificamente, o cliente fale de uma maneira que, aliás, a pessoa fale de uma maneira que o cliente entenda. Agora, nós unimos nesse livro, O Sem Sufoco, duas necessidades básicas de nós seres humanos, que é a necessidade da habilidade da comunicação, falar de uma maneira clara, eficaz, coesa, precisa, e técnicas de venda. Todos nós vendemos o tempo todo. Nesse momento eu estou aqui vendendo uma ideia para você que está aí nos assistindo. De repente nós estamos vendendo um ponto de vista. Então o profissional, ele vende a mão de obra, ele vende o intelecto dele, ele vende aquilo que ele acredita. Ou seja, a necessidade de venda é muito inerente a nós, seres humanos. E encrenca começa agora. Tanto comunicação quanto vendas é o que não é ensinado lá na base nossa, lá no ensino fundamental, lá na grade curricular obrigatória do ensino fundamental. Então o livro, ele é para todo ser humano que quer desenvolver essas duas necessidades, que é a necessidade de falar de uma maneira clara e ser compreendido, e principalmente falar e ser compreendido pelo cliente no momento da venda. E qual é o grande problema que você quis solucionar ao escrever esse livro aqui? Por que o título é Sem Sufoco? Porque a comunicação tem que ser sem sufoco. Na pesquisa que eu e o Frazão fizemos para escrever esse livro, uma das frases mais ouvidas é, eu não falo bem porque eu me sinto sufocado. Eu não falo bem porque a necessidade de fazer uma apresentação, para mim é muito complicado, e eu gostaria de fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira sem sufoco. E a palavra, a expressão sem sufoco, apareceu tanto nessa pesquisa que eu e o Frazão falamos olha, o livro tem que ter alguma coisa ali na capa de Sem Sufoco. Nós temos que ter a habilidade da comunicação, a habilidade de vender algo. Sufoco seria um medo, uma ansiedade, uma angústia, fugir de se comunicar porque eu me sinto sufocado, é isso? Exatamente isso. É a comunicação sem esse sufoco. E talvez muitas pessoas não se sintam boas vendedoras porque fogem dessa situação de se comunicarem sem ter sufoco. Sim, se sentem sufocadas. Na pesquisa, um vendedor nos disse assim, Franco e Frazão, eu tive que fazer uma venda e eu cheguei, eu sabia que era uma empresa grande, uma empresa significativa no mercado que ela atua, e quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido. Não estava só o diretor do setor de compras, estava toda a diretoria da empresa, 12 pessoas sentadas para me ouvir. E naquele momento, Franco, naquele momento Frazão, eu me senti sufocado. Mas mesmo com a tua experiência? Não, esse, 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 na época era um aluno meu, e eu fiz uma pesquisa com ele para escrever o Sem Sufoco, exatamente. E nessa pesquisa ele relatou esse fato, que ele chegou e foi surpreendido com toda a diretoria sentada para ouvi-lo. E aí ele usa a expressão, Franco, Frazão, eu me senti sufocado. Falei, tá aí um no nome do livro. Nós queremos pessoas que falem, se comuniquem de uma maneira sem sufoco. O Sem Sufoco significa que eu vou transmitir uma ideia e a pessoa vai entender. O Sem Sufoco significa que eu vou aproveitar as oportunidades que surgem. Você deve conhecer muitas pessoas, o pessoal que nos assiste deve conhecer muitas pessoas que deixam oportunidades na vida passar por medo de falar em público. Por medo de fazer isso que nós estamos fazendo, de aproveitar as oportunidades oferecidas. E toda vez que alguém deixa uma oportunidade dessa passar, ele se prejudica profissionalmente. Mas há um prejuízo adicional, que em todas as pesquisas nós identificamos isso. O prejuízo adicional é o seguinte, a pessoa se sente menor, como cidadão, como ser humano, como profissional, como um pai, como uma mãe. Porque ele vê todo mundo fazendo. Na cabeça dele todo mundo faz. Ele vê as pessoas enfrentando aquela situação sem sufoco e ele não consegue. E ele deixa para depois ou pede para que outro faça, para que outro apresente, para que outro conduza a reunião, para que outro faça a apresentação. Certa vez, em uma das pesquisas também, um engenheiro de uma multinacional que fabrica confeitos, ele fez um projeto e esse projeto dava a diferença de milímetros em uma das embalagens dessa multinacional. Isso significava milhões de economia, milhões de reais de economia para essa empresa, para essa multinacional. E ele fez o projeto e pediu a oportunidade de apresentar para a diretoria o projeto. E no meio da apresentação dos diretores, alguns dos diretores disseram, não, olha, isso é legal, mas deixa para lá, esquece. E ele pegou o projeto e colocou na gaveta. Passado algum tempo, surgiu um novo profissional no departamento dele. E, em um momento de descontração, ele compartilhou esse projeto com esse novo profissional. Falou, isso é um projeto incrível. Falou, mas já apresentei e a diretoria não quis. Falou, deixa que eu apresente novamente em uma outra oportunidade. Falou, tá, mas a diretoria não quer. Entregou o projeto para que esse amigo dele apresentasse. E a diretoria aplaudiu, adotou o projeto, colocou em prática. Depois, o premiou pela redução de custos que a empresa teve. E esse engenheiro que nos procurou e deu a entrevista falou assim, Franco, eu me senti um nada. Porque eu já havia apresentado esse projeto. E eles ignoraram. É o mesmo projeto, é o mesmo. Mudou o quê? A apresentação. Então, toda vez que eu me deparo com uma situação semelhante a essa, Gustavo, eu fico muito preocupado. Porque aí nós temos um profissional prejudicado. Mas nós temos um ser humano que se sente mal pela situação. As pessoas que não querem se expor, elas geralmente têm uma personalidade mais introvertida. Até você cita um livro da Susan Cain, O Poder dos Introvertidos. Exatamente. Essas pessoas aí, é recomendável que elas mudem as suas personalidades e passem a ser mais extrovertidas? Ou elas podem conseguir lidar com a sua introversão, com os seus valores que elas têm, e mesmo adquirir algumas competências ou habilidades para pontualmente fazer algumas apresentações? Como é que funciona isso da personalidade da pessoa? Nesses 17 anos que eu trabalho com comunicação, eu jamais disse assim, olha, fulano, você tem que mudar o seu jeito de ser, porque senão... Eu tenho que preservar as características daquela pessoa. Se ela muda as características e ela se torna um personagem, ela vai soar falso, ela vai transparecer uma falsidade. Ninguém compra de alguém que é personagem, ninguém cria conexão com alguém que é personagem, ninguém conversa com alguém que é personagem. Então eu preciso que ele ou ela mantenha aquelas características, mas aproveite as oportunidades quando ela quiser aproveitar essas oportunidades. A grande encrenca, o grande sufocamento é aquele que é tímido. Em determinado momento quer aproveitar a oportunidade e não sabe como aproveitar aquela oportunidade. Entendi. Franco, isso será que acontece? Eu sou prova viva. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. É, fala sobre isso. Pois é. Eu sofri um trauma na minha infância. O pessoal do ResumoCast de áudio conhece essa história. Essa história está no Sem Sufoco. Essa história está nos meus canais de Instagram, Franco Júnior Palestrante, do YouTube, Franco Júnior Palestrante. Enfim, eu tinha 10 anos de idade. A professora me chamou para fazer uma apresentação de um trabalho dentro da sala de aula. Essa é clássica, todo mundo passa por isso. Todo mundo. Uns tiram de letra. Eu chego na frente dos meus colegas, em pé na sala de aula, e eu travei, Gustavo. Não sabia o que fazer. Olhei para a professora, pedindo socorro para a professora. A professora, ao invés de me socorrer, ela, até por falta de habilidade ou conhecimento de técnicas de oratória, ela brigou comigo. E eu me senti diminuído. Retomando aquela ideia dos seres humanos que se sentem inferiorizados em razão da falta de habilidade de uma boa comunicação. Eu, criança, adolescente, 10 anos, me senti inferiorizado e ela brigando comigo. Eu comecei a ficar muito nervoso, muito nervoso, e ela não me socorria. De repente, eu faço xixi na calça. Nós temos pais e mães nos assistindo. Imagina o que é para o teu filho, para a tua filha, aos 10 anos de idade, dentro de uma sala de aula, fazer xixi na calça. Meu pai teve que me tirar daquela escola, porque eu me tornei motivo de piada da escola toda. Eu me fechei de uma maneira, que eu passei a ser um adolescente, depois de um jovem, um pouco mais para frente, tão fechado, porque eu sabia que se eu tivesse, por exemplo, amigos, eu teria que fazer isso que nós estamos fazendo aqui no ResumoCast. Eu teria que conversar com os amigos. E aquilo me dava sufocamento, pânico. Então eu não tinha nem amigos. Eu fui crescendo uma criança tímida, um jovem tímido. Depois eu me tornei um adulto tímido. Eu tive que aprender a habilidade da oratória, primeiro, para reverter essa minha timidez. Ah, Franco, mas hoje você é extrovertido? Não. Eu sou tímido. Mas eu soube aproveitar as técnicas de oratória, muitas delas que eu compartilho no Sem Sofoco, eu aprendi a usar essas técnicas... Mas por que aprendeu? Quando eu tinha que falar em público, quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que fazer um podcast, uma gravação, uma transmissão como essa? Mas o que aconteceu? Ocorreu algum evento que te acionou um gatilho e você se deu conta que tinha que aprender? Porque muito bem poderia, assim como eu acredito que muitas pessoas passaram por isso também, elas permaneceram a sua vida inteira tímidas e afastadas. O que aconteceu? Qual foi o evento que te acionou esse gatilho para buscar aprender? Eu comecei a ver que eu estava perdendo oportunidades. Eu via que na empresa, onde eu trabalhava na época, todo mundo crescia, menos eu. Eu via pessoas se dando bem. Eu era jovem na época, 22 para 23 anos, eu via todo mundo namorando e eu não tinha namorada. Todo mundo era descolado e eu não era. Eu falei, ou eu aprendo a ser desinibido, ou a minha vida vai ser um fracasso, vai ser um desespero. Então eu comecei a me interessar, eu não sabia na época que isso se chamava oratória. Eu não sabia que existiam formas de você dominar, porque na verdade ninguém vence a timidez, você domina a timidez com técnica e aplica essa técnica e fala. Eu não sabia que existiam técnicas para você dominar a timidez. Quando eu comecei a estudar oratória, aos 23 anos, e desde então eu uso na minha própria vida as técnicas que eu compartilho com milhares de pessoas. E isso me deu primeiro resultados incríveis. E nesse tempo, essas técnicas também oferecem resultados bem bacanas, bem legais para as pessoas que fazem um treinamento, uma mentoria, um curso, ou aqueles que leem o livro sem sofoco. Fala sobre uma aqui, Frank, que eu achei muito interessante, que é como dissipar adrenalina e ter autocontrole na fala. O livro tem um mapa mental, vários mapas mentais por capítulo. 25. 25, e cada um traz aí as ideias daquele capítulo, como esse aqui, por exemplo. E esse aqui fala sobre essa técnica. E é bem legal, Gustavo, porque ao final de cada capítulo, se você der uma olhada ali, tem um resumo do capítulo na página anterior. Depois tem um mapa mental que você se referiu. E lá no rodapé da página tem um QR Code, exatamente. Então, esse QR Code tem uma gravação onde existe um conteúdo extra ao capítulo lido. E você explica essa técnica aqui do mapa mental, ou alguma outra? Alguma outra técnica, além dessa, que eu vou compartilhar agora aqui no ResumoCast. Então, ao final de cada capítulo, você tem um material complementar. Eu costumo dizer que esse livro é um livro híbrido, é um livro no papel, e é um livro em vídeo. É um livro omnichannel. Exatamente isso, vários canais. E é um livro vivo, também do ponto de vista, de repente eu não posso, de uma semana para outra, mudar o que está escrito na página X. Eu teria que fazer uma nova, eu não, a editora Altabooks, teria que fazer uma nova impressão do livro. Mas eu posso mudar o vídeo. O vídeo pode ser alterado semanalmente. Isso vem corroborar com a ideia de que o livro nada mais é do que um conjunto de ideias. Antigamente, nós costumávamos imprimir as nossas ideias em árvores mortas, como diz o Jeff Bezos. Mas por que tem que ser assim? O livro tem que ter um aspecto de vivo. Em Kindle, por exemplo, no livro digital, a gente pode mudar o conteúdo. E esse aqui é um outro exemplo de uma inovação, aqui que mistura o livro físico e o livro digital, o conteúdo digital. O Resumo Cast é vivo. Muito vivo. E essa vivacidade, o Resumo Cast, desse livro, essa vida de você poder evoluir, nem toda evolução é para melhor, mas nesse caso é bem bacana essa evolução, é o que me motiva. Mas quando você pergunta em relação à adrenalina, como dissipar adrenalina, talvez alguém que está nos assistindo imagine, mas por que eu devo dissipar adrenalina? Simples. A perna bamba, quando muitas pessoas falam, as mãos trêmulas, quando muitas pessoas vão ler em público e o papel treme na mão da pessoa, todas essas reações são provocadas pelo excesso de adrenalina. Como que funciona fisiologicamente? Atenção, pessoal, é fisiologicamente. Eu passo por isso, Gustavo passa por isso, você passa por isso. Toda vez que nós temos uma situação em que nós sabemos que nós estaremos ali expostos, o cérebro diz, opa, exposição logo à frente. Pode dar certo ou pode dar errado? A parte protetora do cérebro que quer nos proteger do perigo. Exatamente. Então, se pode dar errado, a parte protetora nossa, de nós seres humanos, diz assim, olha, não enfrente, se proteja, ou esteja preparado para essa situação. E nós seres humanos, diante de um perigo, nós temos duas possibilidades, ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Se a minha vontade, naquele momento, é enfrentar aquela situação, o cérebro, opa, vai ter enfrentamento. Se vai ter enfrentamento, pode acontecer uma briga, um combate, um enfrentamento literalmente físico. Então, o cérebro manda um recado para a espinha, a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para enfrentar aquela situação de perigo. Se a minha vontade, naquele momento, é enfrentar o perigo, o cérebro sabe disso, e joga adrenalina nos membros superiores, braços e mãos, para que a pressão sanguínea se altere, eu fique ágil, e se tiver que, ó, enfrentar o perigo, consiga. Ah, não, Franco, a minha vontade é desaparecer daquele local, é fugir, é sair correndo, daquela situação. O cérebro percebe isso, produz adrenalina e joga nas pernas ou nos pés, para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu ganhe agilidade nas pernas, e consiga correr naquela situação. E é por isso que muitas pessoas vão falar em público, ou vão fazer uma negociação, ou gravar aqui um podcast do ResumoCast, e ficam as pernas bambas, a perna fica balançando, você deve ter visto isso muitas vezes na tua vida, e a perna fica lá balançando. Excesso de adrenalina. Eu preciso reduzir esse excesso de adrenalina para reduzir todas essas reações no meu corpo. E tem uma encrenca ainda maior, Gustavo. Essa mesma adrenalina que está percorrendo todo o meu corpo, se ela para nesta região aqui, do cérebro, ela provoca a interrupção de milésimos de segundo na minha linha de raciocínio. Isso é o tal de esquecimento. Eu sabia tudo, esquecia. Eu estudei, e deu branco, desapareceu. E esse esquecimento também é provocado pela adrenalina. Então, no capítulo 5, que você perguntou como dissipar a adrenalina, eu tenho que dissipar a adrenalina, senão ela vai me prejudicar. Eu tenho que dissipar essa adrenalina, senão ela vai deixar minhas pernas bambas, minhas mãos trêmulas, e ainda vai fazer com que eu esqueça o que eu tenho que falar, o que eu tenho que apresentar, o que eu tenho que oferecer naquela negociação, naquela venda. Então, o exercício é o seguinte. Eu coloco aqui uma mão contra a outra, na altura do peito, aperto com força, paro, respiro fundo, oxigênio cérebro, faço de novo esse exercício, paro, respiro fundo, oxigênio cérebro. Eu faço isso 3, 4, 5 vezes. Antes de entrar na palestra ou na apresentação. Exatamente isso. Eu percebi que você ia me chamar para começar esse pato-papo, e eu ali, da sala ao lado aqui do estúdio, estava ali, fazendo exercício. O Franco, então é verdade, você é tímido, eu sou tímido. Não é possível. É verdade. Talvez, talvez, você não entenda ou não perceba que eu sou tímido, porque eu uso a técnica que eu ensino para controlar essa minha própria timidez. Então, é isso que acontece. Eu estava ali na sala ao lado, falei, o Gustavo vai me chamar daqui a pouco para esse bate-papo. Estava ali fazendo o exercício para me tranquilizar. Com isso, eu não estou com as pernas bambas, eu não estou com as mãos trêmulas, e, principalmente, não esqueci o que eu havia planejado falar, e estou falando com o Gustavo e com você que está aí nos assistindo. Ou seja, eu tenho a linha de raciocínio preservada em razão desse exercício. Esse exercício do capítulo 15 é muito poderoso. Cinco. Assim, não é? Do capítulo 5, exatamente. Ele é muito poderoso. Muito poderoso. E a minha sugestão é que você entenda o exercício que eu acabei de fazer aqui, aplique ele momentos antes, como você disse, momentos antes da reunião, momentos antes da fala, momentos antes da apresentação, momentos antes da palestra, momentos antes de você vai na sala do seu diretor, momentos antes de você ser estudante e fazer uma apresentação na escola que você estuda, na universidade que você estuda, enfim. É momentos antes de qualquer situação que me provoque ansiedade. Entendi. Eu não sei a situação que te provoca ansiedade. Você sabe, você sabe. É nessa situação que vocês acabaram de pensar. Antes dessa situação, faça o exercício, dissipa a adrenalina e parte para a apresentação de maneira muito mais eficaz. Legal. Agora, por que você disse que ganhará muito mais dinheiro quem sabe falar bem? E quais os nichos ou atividades humanas que isso aqui é verdade? Todas. Eu já confidei isso para você várias vezes. Eu tenho vários divisores na minha carreira como palestrante. Vários. e um dos principais divisores foi ter participado lá atrás, no início do ResumoCast, de um convite que você me fez. Você me convidou. Na época era só áudio. Eu aceitei. Na época você nem morava no Brasil. Você morava fora. E nós fizemos uma gravação. E até hoje, isso já faz o quê? Uns quatro, cinco anos, talvez? Isso. Mais ou menos isso? Isso aí. Até hoje, quase que semanalmente, as pessoas entram nas minhas redes sociais dizendo, Franco, acabei de ouvir a tua participação no ResumoCast. Isso mudou. Mudou do ponto de vista de eu alcançar muito mais pessoas. Mudou do ponto de vista de muitos profissionais conhecerem o meu trabalho. E mudou do ponto de vista das pessoas aplicarem aquilo que nós conversamos lá atrás, uma ou outra técnica, e me escrever numa rede social e dizer assim, Franco, eu apliquei a técnica e foi legal porque eu consegui falar, eu consegui me apresentar, eu consegui ter a oportunidade. E por que eu participei do ResumoCast? E por que o nosso papo, meu e seu, atingiu essa pessoa? Porque eu aproveitei a oportunidade. É bem provável que várias das palestras que eu fechei depois do ResumoCast, eu só fechei a palestra porque eu havia participado de repente do ResumoCast. Ou seja, a empresa me contratou. Isso me forneceu um cachê, ou seja, dinheiro. Então, quando nós escrevemos um capítulo, especialmente para dizer que a comunicação é algo essencial para que você tenha prosperidade financeira. A comunicação é uma necessidade para você alcançar novos cargos dentro da empresa que você trabalha. A comunicação é necessária para você ter sucesso dentro da sua vida. E quando eu falo comunicação, perceba que eu não falo comunicação de falar em público, eu não falo comunicação de subir em um palco com milhares de pessoas à frente, não. Vendas. Vendas. Passar uma mensagem. Exatamente. É a comunicação de repente de ter coragem de sair da tua mesa e até a mesa do seu gerente para dizer olha, eu mereço um aumento. Quais são as dicas para quem está nessa situação aí? Quer pedir um aumento? Primeiro, enfrentamento. O enfrentamento do ponto de vista não do duelo, mas o enfrentamento da situação. Porque a primeira mensagem daquela conversa interna que surge, aquela vozinha que fica martelando na nossa cabeça, a primeira reação é eu não devo fazer isso, se aquete, fique aí na tua mesa. Vou incomodar. Vou incomodar ele, ele vai dizer não para mim, ou seja, antecipação de algo que pode acontecer ou não. Então a primeira dica é, em frente. Segunda dica, prepare o roteiro. Não espere chegar na frente de alguém que te provoque ansiedade e achar que as palavras vão cair, vão surgir na sua cabeça e você vai conseguir apresentar os motivos pelos quais você merece aquele aumento. Então faça um planejamento. Como é que seria o roteiro? Bullet points ou... Bullet points ou, no primeiro momento, manual. Isso é uma dica muito legal, Sal. Sempre que você for fazer um roteiro, antes de sentar na frente de um computador, abrir o Word, ou antes de abrir o PowerPoint ou algum outro software de apresentação, pega papel e caneta, escreva o roteiro de maneira manuscrita, de maneira analógica. O cérebro humano retém muito mais a informação quando ela é manuscrita. E eu economizo um tempo danado. Faço aqui um desafio com você que está nos assistindo. Muitas vezes você teve que fazer uma apresentação, de repente você abriu o PowerPoint e as ideias não surgiram. Se você tivesse que pegar um papel e uma caneta, escrito o roteiro, começo, meio e fim, passo a passo daquele roteiro, em um papel, depois, se for o caso, senta no computador, escreve no Word e, se for o caso, coloca lá em tópicos em um PowerPoint, em um keynote da vida, enfim, você vai economizar muito mais tempo. Então, retomando o pedido de aumento, isso é importante, eu sei que todo mundo... Faça o roteiro. Faça o roteiro. Coloque nesse roteiro os argumentos pelos quais você merece esse aumento, resultados. Não adianta dizer, ah, porque eu mereço. Está a prova que você merece. Prova que você é merecedor daquele aumento. A parte lógica. A parte lógica, a parte racional. A parte racional. Ah, mas se o gerente me der um aumento, é porque ele se emociona? Não, é porque você o convenceu. Persuasão. Um dos tópicos aqui do livro, comunicação, persuasão em vendas. O caso aqui, você está vendendo uma ideia que você merece um aumento. Uma venda. Uma venda. Então, você vai colocar os argumentos racionais, os resultados que você oferece, os resultados que você tem naquele ambiente de trabalho naquele ambiente profissional que fazem com que você seja merecedor daquele aumento. E, depois que você apresentou essa parte lógica, aí você coloca lá o que a empresa perderia com você saindo daquela empresa, por exemplo. Que aí você toca na parte emocional. O ser humano odeia perder. E quando o teu gerente percebe que existe o risco de você que dá muito resultado, de você que faz com que a empresa prospere, quando ele percebe que existe o risco de te perder, nós odiamos perder. O ser humano odeia perder. E aí, é a hora que ele vai ponderar, é a hora que muitas vezes aquele aumento sai. Muito bem. Agora, Franco, por que as pessoas buscam se instruir no sentido de melhorar a oratória? Você diria que os skills, as habilidades, as competências humanas, elas estão muito comoditizadas. Ou seja, todo mundo faz o mesmo trabalho, até mesmo de repente ensinar a oratória. Quem ensina a oratória melhor é quem tem uma melhor oratória e quem em outras áreas também das atividades humanas, essa comoditização ela proporciona ao skill, a habilidade de ir à oratória, a oportunidade de um diferencial pessoal. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com você, Gustavo, e com os nossos podcasts. É um podcast com imagem? É um videocast. Um videocast. Videocast são internautas também? São. Então, vou compartilhar com o Gustavo e com os internautas nossos aqui do videocast. Vou compartilhar uma resposta de alguém que, nos últimos 20 anos, trabalhou em cinco grandes multinacionais, três delas as maiores do mundo. Ela se chama Patrícia Levorato. A Patrícia é uma RH brasileira, foi diretora de recursos humanos dessas multinacionais gigantes, repito, três delas as maiores do mundo nos segmentos, e esteve sentada e selecionando inclusive presidentes para essas multinacionais. Falei, Patrícia, tive a oportunidade de fazer um bate-papo com ela, semelhante a esse que nós estamos tendo agora. Falei, Patrícia, o que que... me dê aí cinco skills, cinco habilidades necessárias para qualquer profissional nos dias atuais. E ela listou lá cinco, e entre essas cinco ela citou comunicação. Na resposta a comunicação veio em segundo lugar, tamanho e importância. Então, quando você me pergunta, por que as pessoas têm que se sentir motivadas a entender um pouco mais sobre oratória, a ler um livro sobre oratória, assistir um videocast sobre oratória, exatamente por que essa habilidade da comunicação é uma das habilidades hoje no mercado do trabalho mais exigidas, mais solicitadas. Não sou eu que estou dizendo, são os RHs que apontam em tudo que é estudo. Se você fizer uma pesquisa das principais habilidades necessárias no mundo corporativo, indiscutivelmente a comunicação aparece. E por que... Qual o racional por trás disso? Por que? O racional por que? A técnica. Alguém na empresa vai orientá-lo e ele vai aprender. Mas qual é o valor dessa técnica, por melhor que seja, na cabeça ou só na cabeça daquele profissional? Imagina alguém que tem habilidade com um equipamento, seja ele qual for. Ele sabe fazer absolutamente tudo com aquele equipamento. Esse profissional um dia vai sair da empresa, vai se aposentar, vai morrer, todos nós vamos. e aquele conhecimento que ele tinha com aquele equipamento, se não for comunicado com outras pessoas, vai embora com aquele profissional. Então, a necessidade da comunicação, das habilidades técnicas, é fundamental. Então, antigamente, você perguntava assim, você sabe tudo dessa máquina, desse equipamento, desse sistema, desse momento? sim, eu sei tudo. Tá, mas você sabe ensinar isso? Essa é a grande pergunta de hoje em dia. Você sabe ensinar outras pessoas a fazer isso que você faz? A ter esse resultado que você tem? A ter essa performance que você tem? Até pouco tempo atrás, eu tenho certeza que muitos vão se lembrar dessa época, o profissional, ele tinha medo de ensinar. Porque ele, na cabeça dele, ele tinha assim, olha, eu vou ensinar, alguém vai desenvolver e eu vou ter um concorrente, ou eu vou perder o meu cargo, ou eu vou ter uma sombra aqui dentro da empresa. Hoje, isso mudou demais. Demais. As pessoas que mais fazem cursos de oratória são professores de oratória que vêm fazer um curso de oratória comigo para depois criar outros cursos de oratória. E aí, a pessoa me pergunta, muitos me perguntam, Franco, e você compartilha, você ensina? Claro, claro. Me dá muito prazer quando outras pessoas vão levar a oratória de maneira profissional, vão ensinar, vão ter cursos de oratória. Quanto mais pessoas, quanto mais telespectadores ou internautas perceberem o quão importante é isso que eu e o Gustavo estamos conversando, mais oportunidades eu terei de falar sobre oratória. E mais esses outros professores terão outras oportunidades também de falar sobre oratória. Então, retomando a pergunta que você me fez. Por que as pessoas buscam isso? Pela simples necessidade de que só o conhecimento técnico dentro da nossa cabeça não tem valor algum se ele não for compartilhado, se ele não for colocado à disposição de outras pessoas. Eu faço parte de um instituto aqui em São Paulo chamado Instituto Êxito. É um instituto que estimula, que fomenta o empreendedorismo para jovens carentes de todo o Brasil. Nós já chegamos à cifra de um milhão de jovens sendo assistidos pelo Instituto Êxito. O Instituto Êxito foi criado pelo Jean Guierdiniz e um dos diretores, um dos conselheiros junto comigo, meu grande amigo Roberto Chinachique. O Roberto Chinachique, em um discurso que eu fiz com ele lá atrás quando eu comecei, isso lá na década de 80, ele deu um exemplo para ilustrar isso que eu estou conversando contigo agora, que desde 80 isso martela na minha cabeça. O exemplo é o seguinte, imagine um baú enorme de ouros e pedras preciosas. Se ele estivesse aqui dentro dessa sala, eu e o Gustavo estaremos ricos com tanta riqueza, tanta pedra, tanto ouro dentro daquele baú. Agora você imagina esse mesmo baú no fundo do oceano onde ninguém pode buscá-lo, onde ninguém pode resgatá-lo, onde ninguém pode chegar perto desse baú lá no fundo do oceano nas profundezas. Qual o valor desse ouro dentro desse baú lá no fundo do oceano? Nenhum. Não vai servir para absolutamente nada. Ele não tem valor. E assim é o conhecimento, é a informação e o conhecimento dentro da nossa cabeça se não for comunicado. Só passa a ter valor quando ele é comunicado, quando ele é passado diante. E o oposto? Pessoas que se comunicam muito bem, mas o valor delas talvez seja menos do que pessoas que não se comunicam bem, essas pessoas conseguem menos tendo menos valor, externalizar esse valor que é menor de uma forma que produz mais resultado do que pessoas que têm mais valor, mas são mais fechadas? O que acontece? A comunicação ela potencializa. Ela potencializa. Então se eu sou muito introvertido, eu não me comunico, a comunicação que eu tenho, mesmo sendo introvertido, potencializa a minha timidez. Se eu sou muito falante, mas eu não tenho o conhecimento, a teoria, a comunicação ela até vale no primeiro momento, mas ela não se sustenta. Não se sustenta. Ah, que legal ele falar, ouvir ela falar, ouvir ele conduzir uma reunião, uma situação, mas poxa, o que ficou depois daquilo? Além de professor de oratória, eu há dois anos, eu ajudo outras pessoas que querem ser palestrantes a também se tornarem palestrantes profissionais. Eu tenho uma mentoria de formação de palestrantes, de novos palestrantes, os bastidores da carreira de palestrante. E essa é uma pergunta que eles, os novos palestrantes, sempre me fazem. Ô Franco, eu quero me estabelecer na carreira de palestrante. Então eu estou estudando muito, estou estudando muito, estudando muito, eu já estudo há um ano, há dois anos, há três anos, e um dia você é palestrante, mas eu agora vou fazer uma pós, agora eu vou me preparar. Eu falo assim, você vai estudar até quando? Porque é muito conhecimento sem ser comunicado, sem ser compartilhado. É a pessoa que se prepara ao longo de quase uma vida inteira, mas não comunica aquilo que aprendeu. Esse palestrante está fadado a fracasso. É o palestrante que estuda muito, produz pouco, inspira menos ainda. Agora tem um outro palestrante, que é aquele que fala pelos cotovelos, é falante, mas não tem uma teoria, não tem um método por trás, e principalmente por não ter teoria e não ter método, não tem resultados. Então ele encanta de um primeiro momento, só que você tem a sensação que é um balão de ar, você estoura e acabou o balão. Não tem mais nada por trás daquilo. Então os dois extremos são perigosos. eu gosto daquele que vai se aperfeiçoando cada vez mais ao longo do processo. Eu sou da época em que o único meio de comunicação que existia era o Orkut. E era lá no Orkut que eu divulgava o meu conhecimento de oratório e de comunicação. Hoje nós estamos em uma plataforma com áudio, com vídeo, aliás, em várias plataformas com áudio e vídeo, ou seja, houve uma evolução. Os meus primeiros vídeos lá atrás talvez não tivessem essa plástica que hoje aqui no videocast tem. Mas tudo isso foi acontecendo ao longo da minha história, ao longo da tua história do ResumoCast. Eu gosto muito daquele profissional que vai aperfeiçoando ao longo do processo. Eu sou assim. Eu prezo muito para esse aperfeiçoamento ao longo do processo. Eu sou alguém totalmente satisfeito. mas é uma insatisfação positiva. Você pode ter certeza que uma das primeiras coisas que eu vou sair, que eu vou fazer quando eu sair daqui é rever esse nosso bate-papo. O que poderia ter sido diferente? O que eu poderia ter falado e não falei? O que eu fiz e não gostei? Essa inquietude faz com que eu sempre queira melhorar. Essa insatisfação positiva faz com que eu sempre me avalie e nunca entre na minha zona de conforto, na minha zona de conveniência, que é achar que eu sei tudo, que está bom do jeito que está. Isso me dá um medo danado. Porque no processo você também já deve ter se deparado com muitos profissionais que se acham prontos, acabados. E esse profissional não se preocupa em evoluir. e essa falta e essa acomodação me dá muito medo de tudo. Agora, Franco, vamos falar um pouquinho sobre a tua experiência com os teus alunos nas tuas aulas de oratória. Quais são as dicas ou... Vamos pensar assim, quais são os maiores erros que cometem as pessoas que estão iniciando na oratória e como é que elas podem evitar? Os erros que você mais observa nos teus alunos. Legal. Primeiro, falta de preparação. E achar que no momento que ele vai precisar falar algo vai surgir de maneira divina e tudo aquilo que ele tem que falar. Isso acontece só com o iniciante? Não. Ou com os experientes? Com pessoas experientes. E por maior experiência que a pessoa tenha. Ela tende a não se preparar porque já acha que está pronta. Lembra da zona de conforto que você tem agora há pouco? Então, esse é um erro muito comum. Muito comum. De novatos e de comunicadores experientes. Segundo erro muito comum. A pessoa até se prepara. Mas ela se prepara única e exclusivamente preocupada com ela. Com ela. Eu me lembro uma das primeiras perguntas que eu te fiz. Quem é o público do videocast? eu estou preocupado aqui é contigo e com você e com ele. Com ele. Eu quero que você que está aí nos assistindo entenda. Eu quero, eu tenho um desejo muito forte que aquilo que eu estou compartilhando aqui faça sentido para você. Porque se fizer sentido para você eu estou feliz. Eu estou realizado. Então a pessoa ela não se prepara. quando se prepara ela está só preocupada com ela e não com o ouvinte. Então é saber quem é o ouvinte com a expectativa dele no que o conhecimento o conteúdo pode. Qual o problema que eu posso resolver com a minha palestra ou mensagem. Com a fala com o bate-papo o que eu posso contribuir. Então esse é o próximo passo. Qual é o problema e como a minha expertise o meu conhecimento pode ajudar esse problema. depois que eu identifiquei quem é o público e quais são as dicas quais são as informações minhas que podem ajudar essas pessoas o próximo passo é aí sim criar o roteiro. Roteiro começo meio e fim. O começo é criar conexão mostrar a sua autoridade com aquilo que você vai falar. Como que eu crio autoridade? As pessoas prestam atenção em outras quando elas percebem que aquilo que vai ser falado aquela pessoa que está falando tem resultado com aquilo que vai ser falado tempo com aquilo que vai ser falado ou seja experiência ou notório saber. E é por isso que ora ou outra já disse aqui que há 17 anos eu trabalho com comunicação tempo. Ora ou outra eu dou alguns números aqui que podem inclusive serem verificados por vocês para vocês caraca olha o Franco é alguém que tem resultado com aquilo que ele está falando. Então isso é criar autoridade. Então no primeiro momento eu crio conexão crio autoridade depois só ainda no começo eu mostro qual é a encrenca que eu vou ajudar aquelas pessoas a resolver qual é a dor qual é o problema que você acabou de se referir. Criada a conexão eu parto aí sim para o assunto meio da apresentação meio ali eu aprofundo a explicação ali eu apresento prós e contras ali eu cito uma técnica ali eu dou um estudo uma referência ou seja aprofundo aquilo que eu já despertei o interesse no início e depois vem o final o final ele é preparado Gustavo e esse é um dos erros que eu mais vejo em novatos e até mesmo em experientes comunicadores a pessoa se prepara para o início porque ela sabe que vai estar muito ansiosa o meio é um assunto que ela já domina então vai bem domina o assunto aí no final eu ora outra eu vejo a pessoa finalizar uma fala assim ó era isso que eu tinha para dizer acho que disse tudo é acho que é isso ou seja não preparou o final e se você não prepara o final você não deixa o gostinho de quero mais se você não prepara o final você não deixa a vontade da pessoa saber mais sobre aquilo que você falou a conhecer mais sobre aquilo que você falou e principalmente não cria essa conexão que faz com que a pessoa se inspire com aquilo que você falou e como que eu preparo o final em oratória usando três momentos isso lá no final primeiro momento anuncie que você está terminando anuncie que você está terminando a reunião anuncie que você está terminando a apresentação do seu trabalho na escola anuncie que você está terminando aquele momento anuncie que você está terminando a palestra anuncie quando você anuncia que você está terminando você resgata a atenção daqueles que ficaram dispersos ao longo daquela fala como é que você anuncia? dizendo que eu estou chegando ao final estou chegando ao final desse bate-papo estou chegando ao final dessa reunião exatamente eu tenho certeza que daqui a pouco você vai me dar o toque estamos chegando ao final do videocast ou seja anuncie que você está terminando depois que você anunciou aí você faz uma recapitulação daquilo que você falou você anunciou que está terminando resgatou a atenção do ouvinte faz a recapitulação para dar uma segunda chance das pessoas lembrarem aquilo que você falou só depois você dá o tchau só depois você se despede o tchau pode ser uma frase de impacto o tchau pode ser uma história o tchau pode ser uma reflexão o tchau pode ser simplesmente a pessoa agradecer pode agradecer muito obrigado para vocês que me ouviram até esse momento eu adorei participar desse bate-papo até uma próxima oportunidade pronto eu só agradeci esse só agradecer entre aspas eu agradeci de uma maneira que mostrou para o internauta ali que mostrou para as pessoas que estão te assistindo para as pessoas que estão naquela reunião mostrou que acabou chegou ao fim existem algumas apresentações que não são preparadas o final não é preparado e chega no final a pessoa não sabe se aplaude se não aplaude se desliga se não desliga se levanta não sabe fica na dúvida que não houve essa preparação então de maneira muito geral são os três passos do roteiro começo meio e fim que você faz depois que já cumpriu as etapas anteriores na verdade são três erros principais esses que eu citei recapitulando é a falta do planejamento é se preocupar só com ele e não com o ouvinte e principalmente não ter o passo a passo do começo meio e fim que é o roteiro campeão que eu me referi agora legal agora aqui no livro como esse assunto oratória coloca as pessoas diante de uma situação muito inusitada às vezes estressante as pessoas ficam angustiadas ficam ansiosas qual é a melhor história que vocês trazem aqui no livro e que ilustra um pouco essa questão dos erros das pessoas vencerem de repente um desafio conseguirem evoluírem traz alguma história interessante que o pessoal engaja bastante do livro é uma história inclusive que eu já contei no capítulo anterior na temporada anterior do resumo que é a história que eu vivenciei lá em João Pessoa na Paraíba um senhor entrou em uma loja de sapatos e foi comprar um sapato um tênis na verdade um calçado eu estava nessa loja porque eu fiz uma palestra em João Pessoa estava hospedado em Hotel a Beira Mar e fiz a palestra e falei agora eu vou aproveitar estou aqui a Beira Mar João Pessoa onde o sol nasce em primeiro lá em todo o Brasil aliás o sol nasce lá cinco da manhã é incrível é bem bacana João Pessoa gosto demais e eu subi para o quarto para colocar o tênis e me lembrei que não havia levado o tênis falei não vou quero aproveitar essa oportunidade vou até um shopping que tem ali na Praia de Tambaú em João Pessoa vou comprar um tênis cheguei estava experimentando alguns modelos isso chega esse senhor sentou do meu lado e esse senhor vira para o atendente e pede o seguinte eu quero um calçado que seja um calçado leve que seja um calçado macio que seja um calçado que fique gostoso no meu pé memoriza leve macio e gostoso o atendente corre lá nos estoques no estoque traz algumas caixas tira um tênis da caixa e responde assim para esse senhor olhe este modelo veja que bonito é a cor da moda olhe veja e cor 30 segundos para refletir sobre isso um cliente que pede um tênis macio sensação leve sensação gostoso nos pés sensação são três características que remetem a sensação ou seja era um ser humano que naquele momento ele estava mais sinestésico a sinestesia vem a partir de sensações e tudo que eu sinto me agrada mais o atendente vai lá pega um tênis e diz assim olhe veja e chama atenção para a cor olhe veja a cor ou seja estímulos visuais um cliente sinestésico um atendente visual gente eles não estão falando o mesmo idioma eles não estão falando o mesmo idioma ou seja não há negócio não há venda não há sucesso esse senhor ele pega o tênis faz isso com o calçado coloca a mão por dentro do calçado ou seja ele queria sentir a maciez do calçado devolve se levanta e diz eu vou dar mais uma volta depois eu retorno eu comprei fui embora eu não sei se esse senhor retornou ou não é bem provável que ele não tenha retornado essa história nós fechamos no livro e fechamos da seguinte maneira se esse atendente tivesse pego o mesmo calçado e dito assim para esse senhor sinta a maciez desse modelo calce calce esse modelo o senhor vai sentir como ele fica gostoso no seu pé caminha aqui na loja o senhor está caminhando sentindo que além de macio gostoso ele é leve ele teria vendido esse tênis ele teria vendido e em crinca é Gustavo que não é só em João Pessoa que isso acontece todos os dias de repente é na nossa empresa de repente é na sua empresa que isso acontece então essa história ela nos faz entender que a comunicação ela não é única para clientes diferenciados eu tenho que falar de uma maneira que aquele cliente perceba que aquilo faz sentido para ele porque se não fizer sentido aquele cliente não vai comprar aquele produto se não fizer sentido aquele cliente não vai acreditar naquilo que você está falando se não fizer sentido aquele cliente não vai se conectar ou seja não vai ter negócio e como é que o vendedor detecta mais pelo vocabulário quais são sinestésico visual e auditivo e auditivo inclusive é o vocabulário que a pessoa usa é tema de um capítulo do livro e é tema inclusive do vídeo do QR Code do capítulo do livro é pelo vocabulário é pela forma como a pessoa está vestida está muito harmonioso é a forma de repente como a pessoa está sentada se eu me mexer aqui capta a imagem capta legal imagina o sinestésico sentado ele está assim à vontade muito à vontade o visual o visual se preocupa com o que imagem o visual está aqui sentado até a forma como a pessoa se senta demonstra como ela está naquele instante então o vendedor campeão o vendedor que bate meta o vendedor que é diferenciado ele se preocupa nos detalhes Gustavo ele vende o mesmo produto dois vendedores dentro de uma empresa um bate meta e é milionário com vendas e outro conta moedinhas no final do mês para pagar as contas do mês e nunca bate meta o produto é o mesmo o ambiente é o mesmo o gerente é o mesmo né porque um bate meta e outro não bate meta são detalhes detalhes e entender o cliente e criar a comunicação adequada com aquele cliente talvez seja um dos principais detalhes do bom vendedor do bom vendedor é um detalhe que não é tão detalhe é um detalhe que faz com que a pessoa tenha sucesso com aquilo que vende Franco para quem você escreveu esse livro para quem é o livro o livro é para todos aqueles que assim como eu em algum momento da vida já perdeu uma oportunidade em algum momento da vida já deixou algo para trás por pura timidez então é para essa pessoa para essa pessoa que de repente ao final desse nosso bate papo perceba o quão importante é a comunicação para essa pessoa é um livro escrito por mim pelo frasão de uma maneira muito direta com uma linguagem muito simples e muito fácil então o livro é para as pessoas que querem melhorar a comunicação querem aprender um passo a passo poderoso em vendas e principalmente querem mudar a própria vida é para essa pessoa que nós escrevemos o Sem Sofoco e durante o processo de escrever o livro o que mudou na tua vida ou alguma convicção alguma premissa alguma coisa que te fez refletir quando você estava elaborando as ideias para colocar no livro e escrever no livro do legado o legado toda vez que eu escrevia ali um capítulo escrevia uma palavra aqui no Sem Sofoco o que vinha na minha cabeça Gustavo era que legado que eu estou deixando com esse capítulo o que vai ser legal de alguém ler esse trecho do livro então isso mudou muito na minha percepção quando eu sempre me falavam esse é o meu primeiro livro meu primeiro livro certamente o primeiro de muitos muitos aliás eu estou antecipando aqui no Resumo Cast no Videocast a editora compartilhou comigo esses dias em primeira mão mesmo acho que nem minha audiência sabe disso que pela quantidade de exemplares vendidos o livro vai ser reimpresso e já é bestseller então vai ter lá a marca de bestseller então é o primeiro de muitos livros que eu vou escrever e mudou essa percepção do legado que um livro deixa talvez uma percepção que você já tivesse há muito tempo tanto é que você criou o Resumo Cast mas que eu sabia mas talvez não tivesse sentido tanto essa necessidade isso foi muito forte para mim muito forte mesmo tanto é que quando o César me chamou para escrever com ele o livro eu não tinha essa percepção que hoje eu tenho legal legado legado sem dúvida alguma legal e qual a frase do livro que você colocaria em uma camiseta interessante porque não é que eu colocaria em uma camiseta eu já coloquei deveria ter trazido eu tenho uma camiseta que está escrito nela alcançando grandes transformações com o poder da fala essa é a frase ora ou outra minha audiência me vê com essa camiseta se você ainda não me segue me siga aí no Instagram vou colocar essa camiseta para você ver então não é que eu colocaria eu já coloquei essa frase é muito forte para mim alcançando grandes transformações com o poder da fala e essa transformação para alguns é vender um produto para outros é participar de um videocast para outros conquistar um sonho de vida para outros é ser compreendido pela esposa pelo marido pelo filho pela filha é uma transformação vinda com o poder de algo que nós muitas vezes damos pouca importância que é a fala a comunicação nos comunicamos desde muito jovens muito cedo e nós acreditamos que essa comunicação é assim e está tudo bem que eu não posso melhorar não posso aprender uma técnica e quando essa técnica vem quando eu tenho essa percepção de que a técnica vai potencializar essa minha comunicação ocorrem essas transformações legal Franco deixa os teus contatos e explica como as pessoas os internautas podem te conhecer mais ou comprar o livro fica à vontade legal todas as minhas redes todas elas tem o mesmo o mesmo endereço é sempre Franco Júnior palestrante essa é uma orientação que eu compartilho com os novos palestrantes das minhas mentorias ah Franco mas já tem lá alguém que tem o meu nome imagina né Ricardo José já tem lá registrado Franco então a dica vou compartilhar uma dica de mentoria com vocês a dica é coloque a palavra oficial na frente de repente já tem registrado seu nome numa rede social você coloca oficial e certamente esse nome vai estar disponível e você registra esse nome então as minhas redes sociais todas elas Franco Júnior palestrante Youtube Franco Júnior palestrante Instagram Franco Júnior palestrante Facebook Franco Júnior palestrante LinkedIn Franco Júnior palestrante Peixe 30 Franco Júnior palestrante sempre e eu compartilho conteúdo diariamente todo momento já compartilhei no Instagram esse momento vivenciado aqui no Resumo Cast então estou sempre compartilhando mais sobre comunicação legal obrigado Franco obrigado por compartilhar um pouco do teu legado aqui obrigado pelo livro autografado sem sufoco da editora Alta Books e você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast não esqueça de curtir o canal aqui do Resumo Cast deixe um comentário nesse vídeo diz os temas e os próximos livros aí que você quer ver aqui no Resumo Cast em vídeo e se você é um autor entre em contato com a gente e vem bater um papo aqui no Resumo Cast em vídeo um abraço e até a próxima obrigado e aí e aí